Rota 1, aí U rato 1, aí O que é o que é o que é o que é? Na hora e passo do lado, a faca é muito profunda e não tiveram muitas dificuldades, a faca não ter de ver se não tiveram muitos já quebram os movimentos na máquina e não tiveram ainda ponto de firma. Um dia, um dia e um dia, um dia e um dia, um dia, um dia, um dia e um dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A primeira sessão de manifestos da frente, ela vai 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 e vai vai afectar. Olá! Olá o mundo? Ele parece ser melhor. A primeira sessão da frente. O Marcelo Central é o Steve Brown. O cara tem a ser de novo. Marino e o Noir. Segue por ser um palco. O 2 de volta para o Bancelas. O 3º de volta para o Barriota. E som Remember A CIDADE NO BRASIL 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 Abre tudo o sábado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 20 segundos. ... 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 Na rua, na rua... E assim a vantada. O que é? Mas não está. Nostou! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.